Oi meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês gente como faz o salgado mais fácil que tem no mundo além de fácil gente, ele é muito bom e muito saboroso olha a quantidade de salgado gente, que veio aqui com pouquíssimos ingredientes, com pouca farinha de trigo você vai fazer essa quantidade de salgado e ai, salgado Maira, de salgado e ainda mais gente, a coisa melhor que tem pra gente fazer esse salgado é que você pode fazer essa quantidade inteirinha e depois você vai só rechear ele da quantidade de recheio que você quiser eu recheei gente aqui um pouquinho dele com carne moída pra me mostrar pra vocês gente aqui mas o recheio vai ficar a critério assim ó, de vocês gente, vocês que escolhem qual tipo de recheio que você vai colocar eu coloquei o recheio assim somente porque tinha sobrado a carne moída aí eu fui e coloquei aqui também ó, mas fica assim gente, fica muito saboroso e esse salgado aqui é frito, mas como vocês viram gente, ele fica sequinho, sequinho, sequinho assim ó não fica cheio de óleo, gorduroso, não fica nada disso ó salgado muito simples, fácil, não tem erro gente, fazer esse salgado então gente, fiquem com o vídeo e aprendam a fazer esse salgado se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam gente, curtir o vídeo também se não for inscrito aqui no canal, se inscrevam e também deixem, deixa o like que eu falei, não foi melhor, curtiu o vídeo? mas se não falei, não fala de novo, curtam o vídeo e também gente, compartilhe pra mais pessoas fazerem esse salgado que eu tenho certeza que todo mundo que vocês mandar essa receita vai amar esse salgado, que ficou muito bom então é isso gente, fiquem com o vídeo, espero muito que vocês gostem aqui agora a gente vai começar a fazer aqui tá todos os ingredientes aqui aí aqui eu vou colocar o açúcar aqui tem colheres de chá de açúcar vou colocar aqui e duas colheres de sopa de fermento para pão pode ser dois saquinhos também daquele que a gente compra que eu compro grande e coloco aqui nesse vidro aqui tem 400 ml de leite morno coloquei aqui aí mistura aqui tem dois ovos 40 ml de óleo aqui tem agora vem o sal duas colheres de chá de chá eu não ia falar de sal mais né duas colheres de chá de sal aí coloca aqui tem 600 gramas de farinha de trigo sem fermento aí ó eu tenho uma balancinha que eu ganhei da minha patroa aí eu medi na balancinha aí ó deu numa vasilhinha de um litro ó deu aqui e é 600 ml pra quem não tem medidor quem não tem balança faça assim ó porque eu medi aqui ó um litro aqui deu 600 ml certinho 600 ml não 600 gramas aí é só medir assim que dá certo aí agora aqui a gente vai colocando aqui pra dar o ponto da massa se prece estura e vai colocando aos poucos a farinha de trigo que às vezes sobra e às vezes falta também agora aqui já tem que ir com a mão gente agora não tem outra opção não tem que ir com a mão pra poder sentir a massa ainda precisa de mais um pouco que ainda tá grudando coloca mais um pouquinho mistura não precisa sovar essa massa muito sovada não é só dar uma misturadinha nela assim pra juntar todos os ingredientes pra massa ficar lisinha a massa tem que ficar assim gente olha como ela tá ela fica lisinha aí agora eu vou fazer só essa bolinha assim dela ó vou deixar ela aqui mesmo nessa vasilha assim só coberta com um paninho assim e no lugar quente eu vou deixar ela dentro do fogão porque uns 20 minutos eu vou deixar porque tá muito quente aqui deixei descansar essa massa aqui ó gente por 20 minutos só porque é que tá muito quente agora eu vou dividir ela em 4 4 pedaços mais ou menos iguais vou ver se eu dou conta e agora eu vou fazer uma bolinha de novo com cada uma vou fazer 4 bolinhas vou deixar aqui 4 bolinhas aí agora eu vou deixar elas aqui reservadinhas vou colocar uma coisa assim por cima pra não ressecar aí agora eu vou pegar aqui uma uma aqui ó vou jogar até um pouquinho de farinha aqui ó vou abrir ela como se fosse a massa pra fazer pizza vou abrir ela redondinha assim deixar ela redondinha tem que ficar assim ó um pouquinho grossa aí eu vou jogar aqui mais um pouquinho de farinha de trigo deixar assim agora eu vou cortar ela como se fosse cortar as fatias da pizza do mesmo jeito assim fazer ela em 6 acho que é 6 é assim são 8 não 8 né Maria sou muito conta Maria até olhando aí aqui ó gente vai deixando assim aí vou passar ela pra cá porque eu vou continuar fazendo assim com todas com as outras todas agora esses pedaços aqui ó que eu tô colocando aqui vai descansar por mais uns 10 minutos aí eu vou só colocar um paninho de prato por cima pra me deixar descansar uns 10 minutos pra gente depois voltar pra poder fritar essa massa já se passou os 10 minutos já aí agora a gente já vai começar pra fritar aí aqui tá a panela e eu vou colocar um pouco de óleo só ele esquentar pra poder colocar já aqui pra fritar aí assim ó gente ele vai crescendo mesmo mais ó quando a gente vai deixando ele aqui descansar tem que deixar não pode já ir abrindo e já colocar pra fritar não tem que dar uma descansadinha primeiro vou começando a fritar por aqui ó por aonde os que eu abri primeiro aí eu vou colocando eles aqui ó eu nem sei se o óleo já tá bom tá colocar aqui ó olha o tamanho nossa minha medida foi muito desigual de cortar colocar aqui a pele de cor dela de como ele já vai crescendo ó fica muito bonitinho tá vendo mais o tamanho? tô e agora e agora gente ó a gente vai conferindo pra ver se já tá na hora pra virar e aqui vai virando ele ó ele dobra de volume né Mari? de tamanho tinha baixado o fogo demais nem tinha percebido percebido isso agora aqui eu vou tirar e olha e olha como eles ficam agora aqui gente a gente tem que sentar um aqui em cima assim ó quando a gente vê que ele ficou muito gordinho aqui no açô aí a gente faz assim ó dá uma sentadinha com ele no óleo e aí ele assa aqui ó falei? assou agora colocar mais colocar assim ó já vai crescendo tô terminando já gente de fritar e olha a quantidade que deu Mari mostra aí agora aqui gente ó se quiser comer daquele jeito já pode mas aí eu vou fazer um recheio com a sobra que eu tenho aqui de carne moída aí tá aqui que era do almoço eu vou juntar um tomate picadinho pra me fazer mas eu não vou fazer com todos vou fazer só pra mim que eu acho que Maira não quer com carne moída nem Maria ela se cara calada aqui então significa que ela eu não quero não você não quer não Maira com carne moída? aqui ó pronto aqui ó já tá pronta a carne moída tava pronta assim ó gente como que ficou nossa mas ele tá quentinho tem que deixar até esfriar mais um pouco mas eu não vou deixar esse aqui tá quente eu não vou pegar isso não tá muito quente eu vou pegar esse aqui a Maria pegou uma faca pra mim por favor ó como é que ele fica ó tô com o fim aqui agora eu vou cortar e gente assim esse lanche aqui eu acho que é o lanche ó como é que fica lá dentro é o lanche mais fácil que tem colocar aqui colocar aqui assim ó não parece que ele foi assado no forno assim ó ai eu mudei de ideia eu vou querer carne moída vai querer carne moída não me diga parti um aqui desse aqui pra vocês verem como que fica a massa gente ó aqui ó e ela fica sequinha não fica uma massa cheia de óleo fica uma massa sequinha e essa aqui com a carne então agora pronto aí foi fazer bagunça aí aí aqui ó como que ficou esse aqui deixa eu ver aqui experimentar então é isso gente vou finalizar por aqui espero que vocês façam e que gostem gente se vocês fizerem vocês não vão se arrepender é isso gente tchau fiquem com Deus que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês um beijão gente tchau tchau